O muro do hospital Onofre Lopes, localizado na Rua do Motor, na parte da Rua do Motor, caiu por causa da força das chuvas durante a madrugada de hoje. Por causa da força da água, do acúmulo da água, na região do estacionamento do hospital, o entulho que tinha do muro cedeu e acabou avançando algumas casas. A defesa civil acabou interditando a rua para a retirada do entulho e a demolição total do muro que foi atingido. Perca total, destruiu tudo, a água quando veio, o muro quando desabou, veio destruindo tudo, arrombou a porta da frente, encheu a casa de água, os quartos, tudo, saiu levando tudo, a parte da sala, a parte dos quartos, do guarda-roupa, a parte da cozinha virou geladeira, virou fogão, virou bebedouro, virou tudo. A parte da comida, perdeu a comida toda, comida total, comida espalhada no quintal, até na parte do muro da vizinha, da parte de baixo, a parte do som do meu esposo, mais de R$4.000 de prejuízo do som. E aí Obrigado.